O paro Vamos ao pulo de partida Atenção Foi dada a partida para o sexto paro do programa Romaguel vai tomando a primeira colocação Vai sacando um corpo inteiro Suíte, Jaqueline aparece em segundo Vá, Victoria aparece em terceiro, em quarto Lá por fora, na hora em quinto Vai atuando a surpresa Kate Perry em sexto Vou a Blade em sétimo German Vai na oitava colocação Vão se aproximando da curva de chegada Ponteira, Romaguel contorna a curva de chegada Entram pela reta final Romaguel tem a ponta, um corpo inteiro Avança aberta na hora Na hora tomou a segunda colocação Suíte, Jaqueline próximo Em terceiro vão pisando a seta dos 400 do vencedor Na ponta, Romaguel Na hora avança por fora Lá por dentro Próximo, Suíte, Jaqueline Avança Kate Perry Mas voa a Blade Um pisando a seta dos 200 A Romaguel está brigando Na hora avança por fora Vem tentar a primeira colocação E voa a Blade se aproximando perigosamente Em terceiro Romaguel se defende Avança a voa a Blade Tenta a primeira colocação Voa a Blade e dominou Sacou cabeça, pescoço, meio corpo Pão corba inteiro O cruz Olha uma faixa Vem na alva Ou a Blade Romaguel Na hora Kate Perry Oba a vitória Ou o Suíte, Jaqueline Até as demais Vamos aguardar Para o placar E aí